A Mostra Cidade como Obra é uma coleção de vídeos de intervenção urbana de seis coletivos brasileiros. A ideia é trazer para esse espaço da praça uma amostra de diversas maneiras de ocupação do espaço público por diversos artistas que estão atuando em diversas cidades brasileiras. A gente está vivendo um momento crucial, muito importante na nossa política brasileira e muito importante na história do Brasil em si. E as cidades ocupam um papel muito importante dentro desse debate político. Então a proposta é trazer um pouco o debate de como a gente e como os artistas estão ocupando e utilizando a cidade. Pessoas não param, sentam para assistir o vídeo. Quer dizer, elas podem até fazer isso. Mas geralmente as pessoas estão passando pela praça. Ou caminhando, ou indo de um lugar para outro. Geralmente esses vídeos são vistos em ou mostra de vídeo, ou na sua casa no YouTube, no computador, ou sei lá, em galerias. E aqui no espaço público vai ser diferente. Eu estou muito curiosa para saber como vai ser a reação das pessoas. Porque as pessoas vão estar passando e vão pegar ali, eu imagino, trechos dos vídeos. E vai ser interessante ver como elas vão responder a essa pequena, não deixa de ser uma pequena intervenção urbana dentro do cotidiano das pessoas que vão passar pela Praça da Liberdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho